Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 24 de julho de 2021. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. A palavra está lá em João, capítulo 14, versos 18 e 19. E essas são palavras do Senhor Jesus antes da crucificação. E aí nós vemos mais uma promessa. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso significa, queridos, que aí tem duas promessas. Que não ficaríamos largados, órfãos e que ele retornaria. E toda vez que a mente começa com aquele chá do sofrimento, vendo tantas coisas ruins acontecerem, a gente precisa lembrar desses versículos para ajudar a mente a voltar para o equilíbrio de novo. E essa luta, meus queridos, vai ser até o nosso último dia aqui. Porque a mente não vai nos ajudar. Essa mente desequilibrada e inclinada ao sofrimento realmente foi a mente que o pecado deixou. Então, ajude a sua mente com versículos bíblicos. Ok, queridos, eu hoje estou com dois pedidos de oração. A irmã Marluce e o esposo contraíram o Covid. São pais de uma cliente minha. E eu gostaria muito que os irmãos intercessores pudessem colocar esses nomes no caderno. Eu não tenho o nome ainda do esposo. E eu, irmãos, continuo orando pelo irmão Marcos VII e pela irmã Cira. Ainda não parei, não. O Senhor ainda não falou comigo sobre possível partida deles. E com a irmã Maria também o sonho não foi esse, não foi de partida. Então, amados, eu continuo orando. Ok, queridos, eu agradeço muito a cada irmão que tem desenvolvido esse ministério e tem acrescentado esses nomes que aparecem aqui. Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos aos sonhos. O primeiro sonho tem a ver com o ônibus e foi a irmã Adna Vasconcelos que teve. E ela fala assim, Hoje, 23 de julho, acordei feliz com o seguinte sonho. Ia pegar um ônibus com minha filha que no sonho era criança e estava com um uniforme antigo. E ao nos aproximarmos do ônibus, ela deixava cair seu copo. E eu me voltava rápido e pegava o copo do chão. E juntas pegávamos o ônibus. Mais uma vez, Deus me confirma que minha filha vai comigo no arrebatamento. Aleluia! Minha filha vai completar 30 anos em outubro. E no sonho ela era uma criança ainda, né? Então, queridos, esse é mais um sonho clássico em que apresentam o arrebatamento como um ônibus. E aqui eu vejo que possivelmente esse copo caindo pode ser algum tipo de impedimento de última hora. Não sei. Tomara que não seja. Mas fico feliz, irmã Adna, em saber que sua filha vai junto. E com certeza isso gera um alívio imenso no seu coração, né? Vamos ao segundo. Tem a ver com trombeta. Olha, tem gente que continuou ouvindo as trombetas. Esse relato do irmão Servo de Cristo Jesus. Quinta, eu estava no meu trabalho e eu ouvi alguns sons de trombetas. E eu senti uma paz na hora. E nesse dia o clima estava pesado no ambiente de trabalho. Pois é sinal que a trombeta logo vai tocar e temos que estar atentos para subir para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Então, queridos, quem aí nunca ouviu o som de trombeta, peça ao Senhor. Faça esse pedido porque muitos estão ouvindo. E você pode ouvir também. Eu já ouvi dormindo e acordada. Então, vamos ao outro sonho. É da irmã Raquel Emerick. E ela teve um sonho relacionado ao arrebatamento e grande tribulação. E ela diz assim, Bom dia e a paz. Essa madrugada, tive dois pequenos sonhos e um atrás do outro. Primeiro sonhei que estava dentro de um avião com minha avó. E enquanto sentei na poltrona, disse a ela, Vó, aperte bem o cinto, porque vamos subir. E será muito rápido e veloz essa subida. De repente, já começou outro sonho em meu subconsciente e sonhei que estava caminhando pelas ruas do meu bairro de noite e queria chegar em minha casa. Mas durante o pequeno trajeto, me deparei com vários homens e mulheres que aparentavam ser moradores de rua e tinham olhares fixos como se estivessem dominados por algo. E alguns deles vieram até a mim, querendo me intimidar e falar sobre um falso Deus, quase que me obrigando através da intimidação e me seguindo. E o sonho acabou. Eu tive a interpretação que Deus mostrou o arrebatamento da noiva e logo em seguida a grande tribulação com outro sonho em sequência, Maranata. Então, a irmã Raquel também foi exatamente o que eu percebi. No primeiro sonho, ela estava com a avó no avião, já é um outro meio de transporte que é usado para demonstrar o arrebatamento e iam subir rápido, com velocidade. E logo em seguida, vem o sonho relacionado à grande tribulação. Chamo a atenção aqui de que era noite. Ela via pessoas que estavam com olhares fixos como se estivessem dominados e a gente já tem uma noção do que é isso, né? Pessoas querendo intimidar, querendo pregar um falso Deus e uma certa perseguição aqui. Ok, queridos? E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem sonho com grande tribulação e fica pensando assim, mas será que eu vou ficar para a grande tribulação? E aqui ela teve o sonho, tanto do arrebatamento como grande tribulação. Nem sempre que a gente sonha com grande tribulação quer dizer que a gente vai ficar. Muitas vezes o Senhor está mostrando como vai ser. Os alertas do Senhor têm sido constantes. E tem pessoas que vão ser mais tocadas com os sonhos, por exemplo, de casamento, com os sonhos de amor. E outras vão ser mais alcançadas com os sonhos de sofrimento. Isso depende de cada um, queridos. da estrutura emocional de cada um. E o importante para todos nós nesse momento é que a noiva continue em preparo. Em arrependimento, em oração, em aproximação, em vida de comunhão com Deus. Porque toda noiva gosta de estar junto com o noivo. Maranata! O Espírito e a noiva dizem vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe!